Ciência pra quê? Ciência pra você! No vídeo de hoje vamos falar sobre vacina com vírus inativado, ou seja, morto. Esse é um dos tipos de vacina que vem sendo testada para o combate ao novo coronavírus. Como falamos em nosso vídeo sobre vacinas, o desenvolvimento de uma nova vacina é um processo demorado e demanda muito estudo e testes. Por isso, cientistas do mundo todo buscam formas de conseguir produzir uma vacina eficiente e segura. As vacinas com vírus inativado são muito utilizadas e consideradas seguras e eficazes para a prevenção de doenças causadas por vírus, como a vacina contra a gripe. Quando o nosso sistema de defesa entra em contato com o vírus, ele é capaz de produzir anticorpos que nos deixam imunes, mas, como o vírus está morto, ele não é capaz de nos causar a doença, por isso esse tipo de vacina funciona. Utilizando essa técnica de desenvolvimento de vacinas, cientistas publicaram um artigo na revista Science onde eles avaliam a eficiência de uma vacina produzida com o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, inativado. Eles observaram que após duas vacinações separadas por um intervalo de sete dias, os camundongos e ratos vacinados foram capazes de produzir anticorpos que se parecem com os encontrados no sangue de pacientes com Covid-19 já recuperados, e que os anticorpos gerados eram neutralizantes, ou seja, eram capazes de se ligar ao vírus e impedir que ele infecte outras células. Eles ainda testaram essa vacina em macacos rezos, que desenvolve doença parecida com a Covid-19 em humanos, e após três vacinações, esses macacos produziram anticorpos e ficaram protegidos quando foram expostos ao novo coronavírus. Esses resultados mostram um caminho para o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus, porém, ainda são necessários testes em humanos. Os ensaios clínicos com essa vacina de vírus inativado devem começar ainda esse ano. Quer saber mais sobre o que os cientistas estão desenvolvendo? Siga a nossa página e fique ligado nos próximos vídeos. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Ciência pra quê? Ciência pra você! Tchau! 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 Tchau!